1, 2, 3, music! 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 1, 3, music! 1, 2, 3, music! 1, 2, 3, music! 1, 2, 3, music! 1, 3, music! 1, 2, 3, music! 1, 3, music! 1, 2, 3, music! 1, 2, 3, music! 1, 2, 3, music! 1, 3, music! 1, 2, 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 3, music! 1, 3, music! 1, 2, 3, music! Se inscreva no canal, se inscreva no canal, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei E aí